Olá amigos, o motivo desse vídeo é para desejar a todos vocês um Feliz Ano Novo. Que seja um ano como essa música, leve, suave e bela. Que nós consigamos diminuir o ódio que apareceu no coração de muitos brasileiros. Que a nossa alma esteja coberta de um azul celeste. Porque já dizia uma amiga minha, quando você está com a alma iluminada de azul celeste, hoje você está propenso a dar e receber coisas boas. Vamos ser mais tolerantes, vamos perdoar aqueles que nos feriram. Vamos deixar que o azul celeste entre nos nossos corações. Feliz Ano Novo, tudo de bom neste 2020. É o que eu desejo a todos os meus amigos. Até lá!